Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento 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 Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sacramento Tão sublime Sacramento Deixado a nós neste altar É Jesus Jesus diante de todos nós Realizando bênçãos Curas Milagres Libertações Em especial hoje Cidade de Curitiba Em dia de festa A sua padroeira Nossa Senhora da Luz Dos Pinhais Festeja com a cidade E a arquidiocese Se reúnem para celebrar E viver intensamente este dia De festa Logo mais Você vai acompanhar aqui Na TV Evangelizar A coroação De Nossa Senhora da Luz A Mãezinha É coroada Para elevar ao céu Os nossos pedidos As nossas intenções A Mãe Que leva ao Filho Tudo aquilo que está No meu E no seu coração E essa grande festa Seguirá Na parte da tarde Uma grande procissão A Catedral Arquidiocesana De Curitiba Que alegria Mas a alegria maior Hoje É recebermos aqui Na obra Evangelizar A sua ligação A sua manifestação De fé Você percebeu É um dia De entrega Um dia De oração Um dia De voltar Sinteiramente A Mãe Ao Filho E dizer Mãe Mostra-nos A face Do Teu Filho Mãe Revela-nos Jesus É nesse revelar Jesus Nós queremos pedir A Mãezinha Hoje Liga 041 3221 6060 Teclito Um Dois Para pedido de oração Um Para se associar E ao ligar Louvado Seja Deus Pelo Teu Louvado Seja Deus Pelo Teu Sim Louvado Seja Deus Pela Tua Colaboração Você associado Não esquece Não tem dia Sua doação Para honrarmos O compromisso Com esta obra Também Você associado Nós estamos Na quinta Faz Desta campanha Jesus Misericordioso E a misericórdia De Deus Através Das Santas Chagas Suas Santas Chagas Vem sobre Todos nós Agora Chaga do coração E é nesta E é nesta Chaga Que nós queremos Depositar A virtude Da humildade Sermance Humilde De coração Na humildade De fé Nós pedimos Ao Senhor Jesus Senhor Aviva Em nós Ranca De nós Através Do Teu Santo Espírito Todos os Ressentimentos Mágoas Tristezas Chagas Do coração Nossa E pedindo A Jesus Assim Nós queremos Ofertar Você é Cuidado A ofertar Uma doação Esta Em prol Desta obra Para que possamos Consolidar Rede Evangelizar De comunicação Faça ainda hoje A sua doação Seja generoso Com esta obra E vamos assim Entregar ao coração De Deus Nosso desejo De mudança Conversão E transformação Ligue agora 041 3 2 2 1 60 60 Tecle 1 Para associar Tecle 2 Para deixar O pedido De oração Nós vamos entregar Na missa Adoração E missa O seu pedido De oração Adorará No oceano Do Espírito E ali Adorarei Ao Deus Do meu amor Do meu amor Ao Deus Clama com autoridade Espírito 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 Vem como em Pentecostes E enche-me E enche-me De novo Eu servirei Ao Deus Ao Deus Da minha vida Amor E a ti Adorarei De todo Coração Eu servirei Eu servirei Adorarei Ao Deus Ao Deus Da minha vida E a ti Adorarei De todo Coração Amo a presença Do Espírito 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 Que desce E desce Como o fogo Vem como em Pentecostes E enche-me De novo Espírito 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 desce com o fogo e desce com o fogo na minha vida vem com o Pentecostes vem com o Pentecostes enche-me de novo Senhor e enche-me de novo e enche-me de novo peço essa presença do Espírito de Deus sobre a tua casa hoje reclamando pela intercessão de Nossa Senhora da Luz dos Minhares Mãe envia com teu Filho Jesus fonte de toda misericórdia raios de luz sobre nós luz para curar luz para libertar luz para restaurar restaurar vidas retirar chagas feridas das almas dos corações retirar da mente pensamentos ruins eu quero te entregar Mãe toda a enfermidade especial Mãe que eu coloco diante de teu Filho para que tu apresentes a Ele também junto comigo o Senhor Cláudio em sua enfermidade leva Mãe cada pedido que aqui está até teu Filho como no dia das bodas de Caná Mãe tu dissestes a Ele Filho, Filho eles não tem mais vinho Filho falta motivação para eles falta alegria meu Filho olha para esse povo diga novamente hoje Mãe esse povo está clamando esse povo está pedindo esse povo está suplicando esse povo precisa Mãe esse povo diz eu quero eu quero eu quero o benção eu quero o puro eu quero o milagre através do teu fogo santo que queima neste lugar que incendeia todos os cantos de nossa casa de nossa vida que livra-nos do mal incendeia minha alma incendeia incendeia minha alma o fogo do céu incendeia minha alma Senhor purifica 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 minha alma purifica minha alma purifica minha alma Senhor Há vitórias na vida que para alcançar você só chegará até ela primeiro pela vontade de Deus mas você vai ter que clamar com muita insistência tem que pedir com insistência quem não insiste em Deus não alcança de Deus persistência insistência persegue a salvação persegue a graça persegue a bênção corre atrás não titubei no caminho não vacile não pare um só instante clama olha para Jesus agora vai fazendo o teu pedido vai pedindo vai pedindo vai pedindo vai pedindo não importa o que seja o que parece impossível para você o que parece para você não, não é não, não pode Deus sabe Deus sabe o que é seu Deus sabe o que te pertence Deus sabe o que você tem direito amado amada Deus sabe Deus sabe Deus sabe pare mas eu pequei demais pare eu já fiz coisa errada demais filho quem aqui for santa tira a primeira pedra você caiu levanta foi no vício levanta larga foi na bebedeira joga fora foi com cigarro drogas ilícitas larga proposita em Deus toca na orla do manto toca na orla do manto a cura vai acontecer será sarado de todo mal clama autoridade na orla do teu manto eu sei o meu milagre vai chegar pedi recebereis batei e a porta se abrirá aquele que pede pede a Deus com insistência Deus consegue qual a enfermidade que você tem sofrido qual a enfermidade que você tem enfrentado qual é o mal que tem te atormentado o que está perturbando inquietando o seu coração seu milagre vai chegar seu milagre vai chegar já está aí batendo a porta abre abre o teu coração toca na orla do manto do Senhor que bate a porta e diz filho meu deixa eu entrar filha minha deixa eu entrar eu sou o Senhor teu Deus e não há outro só eu tenho poder sobre ti se você está se sentindo fraco para a tua vitória liga agora 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 mesmo no 041 32216060 espera o atendimento tecle 2 nós vamos juntos abrir essa porta nós vamos juntos determinar sobre a tua vida nós vamos juntos alcançar do céu o teu milagre essa obra está aqui orando com você essa obra está aqui clamando suplicando a Deus com você essa obra está inclinada ao chão prostrada aos pés de Jesus em adoração por ti amado por ti amada são milhares de intercessores pelo Brasil afora conosco todos voluntários de oração que estão nesse momento orando junto qual o teu pedido qual a sua intenção nós cremos no Deus do impossível aquele Deus que tudo pode tudo pode na vida daquele que tudo crê e quem tudo crê tudo alcança quem busca no Senhor vitorioso e vitórias alcançará proclama proclama tua bênção tua cura onde o Senhor quer que você se unvar hoje você que vai estar nos acompanhando pelo youtube.com barra tv evangelizado oficial quem que você quer que Deus toque com este vídeo hoje envia pra alguém envia pra alguém esse link pega lá na nossa página também envia se uma alma for transformada hoje por este envio tenho certeza o céu está se abrindo em alegria com ti entrega eu não faço milagre não, Jesus faz eu não tenho poder nenhum Jesus tem até as palavras eu não tenho quem tem é Jesus é ele que vai te revelar o caminho a direção e a vida que você tem eu te convido pega o link deste programa agora em nome de Jesus no youtube.com barra tv evangelizado oficial link do ao vivo e envia para alguém envia pra um irmão pra uma irmã pra um amigo até pra um inimigo seu envia surpreenda aquele que acredita que você não reza por ele surpreenda aquele que acha que você só reclama dele surpreenda aquele que há tempos tem buscado tem clamado tem suplicado mas sozinho tem se sentido fraco surpreenda aquele que diz já não ter mais fé está fraco na fé surpreenda como você está se surpreendendo com o que o Deus está fazendo com você agora aí onde você está amado meu fala amado senhor 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 meu é tudo que eu tenho é tudo que eu tenho amado meu quero adentrar em tua casa só contigo ficar só contigo ficar deixa-me entrar deixa deixa abre se você estiver vendo esse vídeo ainda agora durante o dia ou ao vivo abra a janela abra as portas abra tudo deixa Jesus entrar padre eu tenho um monte de medos vamos romper com o medo vamos se libertar do medo o medo diante de uma tempestade fez com que a embarcação quase afundasse quando Jesus estava na barca quando Jesus veio andando sobre as águas o medo fez com que o discípulo a quem Jesus deu como apóstolo chefiar a igreja a sua igreja ele afundou afundou e foi descendo foi descendo o medo impede de acontecer o tempo de Deus passa a vigorar mais o tempo dos homens liberte-se de todo medo liberte-se liberte-se de toda insegurança de toda apatia liberte-se das síndromes diversas liberte-se liberte-se dessas preocupações exacerbadas liberte-se desse tremor de cor liberte-se dessas influências negativas pensamentos ruins liberte-se liberte-se da discórdia da divisão do sentimento de morte do medo de perda liberte-se liberte-se de qualquer desejo pecaminoso pecaminoso carnal liberte-se 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 derrama a senhora a senhora a libertação nós te pedimos Senhor no mais profundo no nosso coração olha pra Jesus se vocês tiverem no aparelho celular acompanhando agora quando está eu sei que é bobagem até dizer isso mas vou dizer se eu tenho colocado ao coração gira dentro da sua casa a presença de Jesus a presença real Ele está aqui verdadeiramente estou diante dEle verdadeiramente não importa a hora que você vai acompanhar o nosso programa se você vai ver só pelo Youtube depois sei o que importa saber Ele agora está transformando a tua casa porque esta é a hora que Ele preparou para você esse é o instante que Deus te deu a conhecer a verdade libertadora mostra para tua casa quem é o teu Deus mostra para as suas dívidas quem é o teu Deus mostra para esse conflito no casamento quantos quantos oh pai quantos casais em crise manda teu filho manda teu filho até esses casais a união conjugal é insolúvel Senhor mas se o secularismo está entrando e dizendo que não restaura a família Senhor porque o secularismo tem dito que a família tem que acabar que o modelo de família tem que acabar nós temos encontrado padres né pregando por todos os cantos leigos anunciando em todos os cantos gente vamos salvar a família toca Senhor onde eu não posso ir vamos salvar a condição natural homem mulher filhos o que for de sobrenatural que Deus nos confiar que seja conforme a bênção e a vontade de Deus sim se não perder o sentido do que é natural da maneira de Deus constituir formar e selar toca Senhor toca toca Pai toca Senhor onde eu não posso ir toca toca Senhor aonde eu não alcanço oh Senhor toca toca Deus toca Senhor vai toca Senhor aonde eu não posso ir oh chegue até mais próximo deste adeus toca Senhor aonde eu não alcanço chega naquele que está com o coração endurecido toca Senhor onde eu não posso ir toca Senhor aonde eu não alcanço eu não alcanço eu não alcanço mas nas feridas feridas do corpo da alma oh Deus arranca câncer enfermidades visuais toca Senhor em fígados comprometidos oh Deus toca 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 no pâncreas deste irmão toca Senhor oh toca Deus onde eu não posso onde eu não posso ir Senhor hoje vai com tua mãe vai com São José digníssimo esposo da bem-aventurada Virgem Maria vai vai toca Deus toca Senhor sobre dores musculares problemas de coluna enfermidades de risco Deus visita agora esta mulher toca dando-lhe a vitória oh glória toca Deus toca toca Senhor onde eu não posso ir jovem na dependência Senhor prostrado no crack aderindo a drogas sintéticas até toca toca Deus toca Senhor aonde eu não posso ir oh toca 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 Senhor aonde eu não avanço você vai tocar agora essa benção com o certíssimo sacramento você que tu vai visitar Senhor a cada um onde estiver nesse momento e aquele a que os irmãos estão destinando esse momento de fé e de oração eu creio Senhor eu creio por isso cantemos o tão sublime sacramento tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo o testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplementos os sentidos completar ao eterno pai cantemos na Jesus o salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus uno e trino Deus alegria do novo amém 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 do céu nos desces o pão que contém todo o sabor oremos Senhor Jesus Cristo que nos estimulava o sacramento nos deixasse o memorial de vossa paixão amém concedendo generar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora vós que vens reinais com o pai na unidade do Espírito Santo amém troca os objetos que você quer que sejam abençoados as fotos das pessoas você precisa que Deus toque hoje erga cada irmão cada irmã a presença de Jesus ele tudo pode ele tudo vai realizar eu creio no Deus do impossível leão da tribo de Judá que se ergue para nos abençoar pela parte do pai do filho do Espírito Santo glórias sejam dadas a ti Senhor glórias sejam dadas a ti bendito seja Deus bendito seja seu santo nome bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus verdadeiro homem bendito seja o nome de Jesus bendito seja seu sacratíssimo coração bendito seja o seu preciosíssimo sangue bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar bendito seja o Espírito Santo paráclito bendito seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima bendita seja a sua santa imaculada conceição bendita seja a sua gloriosa assunção bendito seja o nome de Maria Virgem Maria bendito seja São José seu castíssimo esposo bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos vamos rezar pela nossa nação rezar pela nossa paróquia pela nossa diocese eu estendo a diocese a diocese de Curitiba na responsabilidade de Dom José Antônio Peruso nosso arcebispo bispo auxiliar entregando também a minha diocese diocese de Santo Amaro o meu bispo Dom José Negra bispo emérito Dom Fernando Antônio Figueiredo entrega o clero do Brasil meus irmãos do ministério aos diáconos também irmãos do estado clerical a todos consagrados consagrados leigos engajados em nossas pastorais ministérios em especial entregar os leigos daqui do santuário da obra evangelizada que voluntariamente se dedicam a essa obra com um coração maravilhoso leigos espalhados pelo Brasil inteiro dedicados a obra evangelizada que evangelizam que multiplicam junto conosco nós te pedimos ó Senhor suscitai novos operários para esta messe também assim entrega cada padre que trabalha aqui dentro da obra evangelizada cada bispo que nos auxilia nos orienta nos conduz em especial padre Reginal para que possa sempre deixar soprar sobre si a vontade do Espírito Santo a sua ação em atúncia por isso rezamos Deus e Senhor nosso protegei a vossa igreja da área e santos pastores dignos ministros derramai a vossa bênção sobre o nosso santo padre o Papa Francisco sobre o nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso bispo auxiliar sobre o nosso barco padre Reginaldo Manzotti todo o clero todos os padres sobre o chefe da nação e do Estado sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça daí ao povo brasileiro paz constante prosperidade completa favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil este arcebispo da paróquia em que habitamos coloca tua paróquia em oração agora a cada um de nós em particular e a todas as pessoas porque somos obrigados a orar e se recomendaram as nossas orações é entregar nossas madrinhas de oração nossos padrinhos de oração que rezam por esta obra que estão doentes os enfermos de nossa igreja pelo Brasil afora tende misericórdia Senhor das almas sociais que padecem no purgatório dai-lhe Senhor descanse a luz eterna amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo princípio agora e sempre amém louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo para sempre seja louvado não esqueça você que está em Curitiba daqui a pouquinho a Santa Missa com a coroação da Padroeira da Arquidiocese de Curitiba também da Padroeira da Cidade de Curitiba Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e mais a tarde teremos a procissão seguindo para a Catedral Catedral Metropolitana da Arquidiocese de Curitiba vamos juntos entregar em oração entregar em louvor essa adoração louvado seja louvado seja Deus por isso louvado seja Deus pela bênção louvado seja Deus pela graça louva e bendiga o Senhor amado louva e bendiga o Senhor amado entrega Deus seja louvado para você ansioso em te adorar o céu se faz presente aqui e olhas para mim porque me amas sem igual sem igual sem igual sem igual